Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, a atualização 43 chegou e temos aqui então a nossa nova heroína Rosalia E também temos algumas outras coisas como o evento de equipe que aqui é o desafio de chefes, mais coisas no editor de mapa Um mapinha novo, além de missões novas e itens de troféu novo Então vamos começar pelo mais importante, a heroína nova, tá aqui ó, Rosalia faz tudo Já vamos clicar aqui pra liberar ela, te abrir um... nice! Vamos dar uma lida rapidona nela aqui, mas ó, Rosalia pode se reposicionar em um segundo com sua mochila a jato E traz mais poder de fogo com seu laser, granadas e mísseis Rosalia voa ao redor da sua oficina equipada com laser poderoso Ataque de granada liberado, alterna entre armas para lidar com todos os tipos de bloom Habilidade de míssel disperso, a oficina da Rosalia lança um míssel que faz chover destruição no céu Injeção de adenalina, a Rosalia ataca mais rápido Os ataques de ousada são melhorados Eficiência aeronáutica macacos, ases e helicópteros posicionados perto da oficina Tem todos os custos de melhorias reduzidos Mochila jato melhorada, a Rosalia para sobre o campo de batalha Habilidade de impulso de voo por um curto período Todas as naves próximas voam mais rápido e Rosalia persegue blooms pelo mapa inteiro Ou seja, ela sai perseguindo e as coisas aéreas ficam mais fortes Melhora a granada, melhora o míssel Uma habilidade level 10 agora Habilidade de carga cinética A carga se prende a um bloom, tipo uma bomba do ninjinha de baixo Absorvendo energia quando o alvo recebe dano Depois libera a energia acumulada com uma detonação imensa Aí vai tendo várias melhoriasinhas aqui Vamos pegar as mais importantes, né? Para não ficar amassante, já que a gente ainda vai testar ela num sandboxzinho Os ataques de Rosalia são melhorados As granadas possuem grupos maiores Ou seja, ela deve ganhar bastante dano aqui Mas ó, level 20 Automação guardião O custo de melhoria do anti-bloom é reduzido em 30% Super macaco no meio, tá? Tier 5 O míssel disperso agora dispara o triplo dos mísseis E o dano de carga cinética aumenta muito Eu ainda quero testar muito isso aqui Então vamos testar ela aqui rapidinho Ver o visual dela e tudo mais Tum E ó, que bonitinha Ela tem as duas opções aqui É que eu tô com ganhimentos mil Ela já começa a level 3, tá? Mas ela tem a opção aqui de viajar E ela tem a opção de trocar de arma Como vocês podem ver, ela tem as duas arminhas aqui na mão Então você pode trocar entre as armas dela de laser E a arma dela meio que explosiva, né? Que é o lança-granada Até se você olhar aqui, ó É no level 2, ó Altere entre as armas para lidar com todos os tipos de bloom E aí o de voar é desde o level 1 Porém, se a gente olhar aqui, ó Level 6 Não, level 7 Mochila a jato melhorada Isso vai permitir ela ficar voando sempre E eu vou mostrar porquê Se a gente pegar aqui para ela mudar de lugar Ela não fica em cima do caminho Porém, ó Se a gente melhorar ela até o level 7 lá Melhorou Opa Tá level 6 Level 7 Agora tá certo Ó A gente pode deixar ali em cima Da onde que é a pista dos balões Então vamos dar uma testada no level 7 dela Aqui numa rodada 27 da vida, assim Para ver como que ela defende, ó Ó Isso aqui é a arma explosiva Vamos trocar de arma Arminha de laser Arminha explosiva Arminha explosiva parece melhor, né? Parece melhor Vamos trocar aqui, ó Para a arma de laser de volta Vamos colocar na 25 Que vem o balão roxo Eu vou deixar até vir o balão roxo, tá? Aqui, ó Para vocês verem, ó Balão roxo não estoura Se mudar para cá Estoura o balão roxo E aí a gente pode ver a rodada 28 também Em relação aos chumbos, tá? Ó Lança granada vai estourar os chumbos E a arma laserzinha Dela não estoura, tá? Ó o visualzinho dela, guys Level 10 Desse jeitão Ah, não lembro Aqui, ó Level 13 mudou Ela ficou com a roupinha preta Acho que é só no level 20 agora que muda, né? É só no level 20 Aí ela fica com o cabelão mais espetado O jetpack aumenta O óculos fica mais da hora E tu tomasse, tá? Eu acho Uma coisa que eu pensei aqui É que no level 20 Ela podia sempre ficar com as duas armas, né? Tirar a opção de trocar E ficar permanente Mas Fazer o que? Vamos lá Só para mostrar aqui para vocês antes Deixa eu vender ela Helicóptero aqui, ó Um helicóptero Vamos melhorar, tá vendo? Vamos colocar até o nível 5 aqui, ó 38 mil Ok? Se a gente tiver ela Ao lado dele aqui No level 6 Level 6 36 mil Um descontinho de 2 mil, tá? Ou seja Usar ela com helicópteros e as Vai ficar mais interessante E lembrando que no level 20 Né? Vamos deixar aqui 19 Opa Parabéns, tigas Parabéns Era para deixar o level 19 Eu passei para o 20, tá? Então vamos lá, ó Vamos pegar aqui um super mamaco Caminho no meio Antibloom 59 mil e 500 Se você pegar o level 20 dela 41 mil e 600 Ou seja Ela, ó lá Até está o simbolozinho de desconto Aqui em cima do Antibloom, ó Boa, tá? Boa Isso é uma coisa Fantastique E no meio que eu estou gravando isso aqui Eu literalmente recebi um comentário Do Marcos Paulo Num vídeo meu Que ela tem fala É... Em BR, mano Eu não reparei nisso, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouco a voz Vou deixar 50% Knock, knock Knock, knock Ready Não prestar atenção no resto Mas parece em inglês Oh, what? O, what? Yup, yup, yup Yup, yup, yup Knock, knock What's up? What's up? Knock, knock Isso what's up lembrou o Worms, velho I love you too I love you too Eu também te amo, Raluquinha Obrigadona Vamos colocar ela de volta Vamos ver se não é nos level up Yup, yup, yup Yup, yup Oh, do you stop? Não Sweet Sweet Oh, new tech All, juice All, juice Excite Excite I got skills I got skills Oh, new tech Nada de português ainda Citrus Excite Mano, eu gostei da risada dela, velho Oh, new tech Oh, new tech Oh, new tech BFB chegar aqui no alcance Vamos usar aqui a level 3, ó Yeah, we did it Wow, we did it Vamos mandar mais um BFB aqui Vamos usar a level 10 Can't run from me Oh, ela ameaçante, filho Fala dela Fala dela Bora Eu ouvi o Bora Ela fala mesmo Ela falou Bora Ela falou Bora Ela falou Bora Ela falou Surpresa, filho Peru, peru Ha, Surpresa Ha, Surpresa Ela fala mesmo português Será que ela é brasileira? Bora 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 Demorou Demorou Ela falou Demorou Ela falou Demorou Cara, então ela tem algumas frasezinhas mesmo, velho Então, lojinha de troféu Eu ainda tô feliz que ela fala português Mas temos aqui o Cangurang Que é o bichinho do nosso queridíssimo bumerangue A gente já vai testar Temos aqui Dança do Lobo Obin Que ficou magnífico Escaravê do Bad Por último a bandeira E uma maquinha aqui, né? Já vamos pegar esse do Geraldão Vamos dar um Confere isso aqui E tá aqui, ó Como que é a bandeira Na imagem lá da loja Parecia mais da hora Vou falar sincera pra vocês Mas eu gostei Eu achei bonitinho Eu vou comprar Que parecia que ia ser mais impactante Tá ligado? Não sei Não sei se vocês sentiram isso também Mas let's bora Vamos pegar isso daqui E aí Tamo bonitinho Falta só eu ter um bumerangue da hora Né, mano? Mas não tem um canguruzinho ainda, né? Eu vou colocar Eu vou deixar esse aqui mesmo Vamos lá Vamos começar com a lobinha Que é a checkagem das skins de troféu Brum Muito da hora, filho Aí no level up Aparece Uns Tipo um lobinho assim Uma folhagem em volta, né? Uns lobinhos na verdade Tá bom Tá da hora Vamos ver então O petzinho No bumerangue Ah lá Ele chega só o titantezinho Cara Que da hora, mano Muito bom Gostei Gostei E combina Totalmente com essa roupinha Né, velho? Muito bem feito, mano É, o que mais combina É o tier 4 Com toda certeza, né? Tier 5 ok Tier 3 ok Também O tier 4 é o que mais combina Vamos ver o badzão, então? Tome-lhe, badzão e escaravelhos Olha lá ele, ó Só com a mãozinha, ó Vamos fazer um daninho nele Vamos colocar um bombardeiro mestre aqui Já paitorando ele aqui Ó Apareceu um risquinho aqui Vamos vender isso aqui, ó Aqui, ó Um machucadinho Um band-aid Somos Ok Vamos ver o próximo leva Mais desse, né? Mais cicatriz Mais band-aid Mais ainda Uma terceira leva As asas quebrando, ó E aí temos um Que ele Até Dá uma cagadinha aqui Nas mexidas, né? Rapaz, ele tá muito estourado agora Eu acho que é a última camada Não é não? Acho que é Era a última camada Ele tava bem estourado ali, né? Tadinho Acá temos um mapa novo Engenópolis Vamos clicar nele aqui E vamos Só dar um Pitelzinho no padrão Só pra gente ver o caminho dele aqui Eu vou dar gol já, guys Porque eu não vou fazer um mapa, né? Eu só quero olhar Pra onde que eles entram, sai É pra eles entrar por aqui, né? É que eu não prestei atenção Girei nas setas E sair por aqui Mas tem esse negocinho aqui, ó Que é tipo uma batida Quero ver como funciona Aliás, deixa eu ver um negócio aqui É, cabe bacaquinho de água mesmo aqui Olha isso É Achei que ia ter alguma interação ali Não tem, né? Não tem nenhuma interação não no mapa? Na verdade, interação deve ter Eu só não sei Tipo ali, ó Ó, aqui gira O livrinho ali fechou Abriu Balança Uh Tem um misselzão Que estoura, cara Eu não sei quantas vezes Eu cliquei nele não Mas eu já tinha clicado algumas, né? Tá Água dá pra pôr aqui E aqui não É só aqui pelo jeito, então Ah, então é isso, guys Simplão mapa Deve ter algum easter eggzinho Que a gente ainda não conhece Só vi o missel mesmo De girar aqui Do negócio aqui Fiquem tranquilos Que não é nesse vídeo Mas aí tem o Chimps Usando herói gratuito, tá? Eu vou trazer o Chimps Usando herói gratuito E mais pra frente Vou trazer usando a Haluka Obviamente E infelizmente Estamos sem o território contestado E sem o evento de chefe Aqui pra eu mostrar pra vocês Viu, galera? Mas não dá pra mostrar Infelizmente não vai dar pra mostrar Mas é Só dando o adendo mesmo E por fim Não menos importante Editor De mapas, tá? Vamos ver aqui as coisas novas Temos um caminho novo Ó Bonitinho, né? Eu acho que esse caminho Já era em alguns mapas Alguns mapas já usam Esse caminho aqui Dos mapas que a gente já tem No Bloom, no caso, né? Esse tipo de água aqui Então, beleza? Bom Vamos ver as coisas novas Que eles adicionaram Isso daqui É o que tem lá No parque aquático, né? Essas coisinhas aqui Essa ponte talvez Tenha algum outro mapa Mas é o parque aquático É o que me lembra Vamos ver se tem coisa a mais Não estou vendo coisa a mais Foi só isso mesmo? Aqui na parte de objetos? Opa! Opa! Aqui, ó Temos Ah, aquele que tem no resort A banquetinha que tem no resort A mesinha do resort também E temos até em outras cores O guarda-chuva Legal, legal Ó O tobogãzinho que tem lá no No mapa aqui Que eu já estava falando No parque aquático Isso aqui que é do resort também Então é basicamente As coisas do resort, ó É do resort e do parque aquático Que eles adicionaram Interessantíssimo Interessantíssimo Eu sempre falo, guys Liberar essas coisas Nossa A onda vindo Caraca Efeito da onda vindo, ó Eu falo pra vocês E principalmente Essas coisas aqui, ó Na mão da pessoa Da galera que sabe montar mapa Fica absurdo, tá? Apenas absurdo Eu já tenho o canguruzinho aqui É pra ter, não é? Não Cadê ele? Eu não reparei nele Eu não reparei nele Mas era pra ele estar aqui Não era não, Ninja Kiwi Mas Não vou reclamar tanto, não Vou reclamar só um pouquinho De mais da conta As conchinhas, né? Padrão Ah, elas entram como carimbo Meio ruim Temos aqui uma área nova Vamos ver essa área aqui Meu Deus Ah, é meio que a waifu Waifuzinho, ok Que ela tem na parte Do parque aquático E aqui a areia, né? Ok Tá bom Nice, nice, nice Pelo menos não é nada Pra comprar, né, guys? Tudo de graça E aqui eles falaram Que ia ter uma forma De você mudar O tamanho do balão Fazer o balão aumentar Diminuir Eu não achei isso aqui Aqui não Mas tem agora, tá, guys? É que eu não Fico mexendo muito No editor de mapas Mas se você gosta Dá uma procurada Que agora tem Pra fazer os efeitos Tipo no mapa novo Que os balões vêm menor Aí eles quando tá sumindo É Num dos mapas novos, né? Não é um mapa novo em si O balão tá menor Aí quando ele chega no mapa Ele tá maior Porque pra dar aquela sensação Que tá vindo de lá de baixo Então É pra ter isso Só não sei onde que tá E pra finalizar, guys Não esqueçam Que tem um codiguinho Se a gente ver aqui, ó Resgatar do código Tem aquele que apareceu No vídeo Not A code E vamos ver O que vai vir E o falta Errar em code Eles só me Mão queimou, né? Quentinho? Podia ter sido Mais, né? Ninja Kiwi Mas De graça De graça Tá bom Que é o códigozinho Que tava escondido No vídeo da atualização Da Ninja Kiwi Fechou? Então aproveitem Não esquece, ó É not A Tá, ó Not N-O-T A-C-O-D-E Not A code E aí, guys O Carlos me avisou De mais um código Que é Rosália O nome da heroína Rox Que é basicamente Tipo assim Ela manda a V Tá ligado? E aí, ó Enjoy your herd Aproveite A sua recompensa 250 de dinheiro De macaco E um as 3 0 0 Então 750 de dinheiro De macaco No total E um asinho Instantâneo Tá Não esquece Esses dois códigos Aí Not A code E Rosália Rox Ok Tudo junto Vamos ver Se tentar resgatar O mesmo Que aparece Código inválido Já usado Eles pensaram Nesse Ainda bem Ainda bem Imagina Virar um farm Infine de dinheiro De ver a da ban Provavelmente A da ban Quando eles Consertassem Mas Não vem ao caso É isso, guys Espero que vocês Tenham curtido Aproveitem a nova heroína Não esquece Vai sair o chimps Tudo mais Vídeozinho Com o buzz Da atualização Também Dos nerfs E do buffs A gente tem que aproveitar A atualização Vai Calma Valeu Falou Foi isso Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto